Olha aí, quem fala assim? Silvio Luiz Silvio Luiz Olha, olha do lado, olha o primeiro Ah, não, 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 os caras é esperto, hein Eles põem sua veia pra jogar na linha, mas no gol eles põem um cara do profissional Ah, mas, filma ali o... Centravante, centravante, centravante Centravante dos caras Centravante Pega o Vinão ali? Não, o Vinão e o Centravante Você acha que é simbola ali alguém? Ah, tá Onde é a zoom aqui? Contemos o neném ali, não, tá zoom não, que a imagem fica ruim Esse mesmo Atenção, tiro de meta pro time do Real Matismo No time do Real Matismo Olha, tiro de meta cobrado, vai subir o Lehmão, perdeu de cabeça ali Ué, o que você quer fazer no meio do campo? O Otobis daí? Essa cabeça do Parmeira? Quem fez isso? Olha, tirou de bico ali o Lehmão, a bola sobrou Tirou de novo, a bola sobra ali no carequinha A bola de lado pro... eu esqueci o nome daquele cara Como que ele chama, o Vinão? Ô, o Mercão O cara traga o porro lá, ó É Bruno, é Bruno, tem outro mundo Olha, cuidado, põe no chão, filhote aí, pisa nela Agora sai jogando, tipo o primeiro, olhou pra área Hum, não faça isso de novo na minha frente, hein? A bola tocada, ele tentou pra lá, pra cá, vai levar no fundo Não conseguiu, vai ter que voltar, vai ter que começar tudo de novo Não, conseguiu o cruzamento, olha a cabecinha Ah, a bola passa Tá descamisado que tá jogando Ele tirou, vai tentar, olhou pra área, pedalou Olha o sarrafo, enfim Coitado, coitado A alternativa sai jogando pro parral daquele lado, hein? Mas ele conseguiu arrumar A bola tocou no dedinho, a cabeça da experiência do time do reumatismo A bola batida pra frente, vai tentar buscar o Vinão, não tem muita técnica Não, tá vendo, vocês puderam perceber Despaixada pra frente, tocou no centroavante, tentou de peito Coitou, coitou, coitou Ó, pô, tá meio enferrujadão, hein? Futa daí, filho do... Ele, afim de quem aquele moleque ali, hein? Olha o jeito dele, coitou, parece um papo aquele moleque É filho do mundico É filho do mundico? É Olha, cuidado Chegou o coitou Ih, ô coitou mais força, filho Olha o biotônico de fontura pra você, hein? Que não chegou na cagada, conseguiu arrumar o do cara Mas não vai sobrar mais nada, Vinão, chega É, acabou com a brincadeira Ó, Vinão não sabe correr, né? Você viu? Não sabe, não vê Arremesso manual pra equipe do reumatismo Vinão tentou proteger, não conseguiu Jair, tu rasga a bola, despacha pra frente Chegou o nenê, foi com o pé no arco Pegou o cara, levou vantagem A bola vai sair, não, ele foi no chão Olhou pra área, não tem ninguém pra fazer o cruzamento Esperou, vai de volta ao forró Olhou pra lá, pra cá, bateu de esquerda Passou por todo o banco Tira, tá ali, ô O 18, eu não sei o nome dele Ô, cara de meião preto Acho que é o único de meião preto, o tipo de vermelho Não, a carça preta, né? É, tá de carça preta Chegou o dia, aí é pra, aí é pra Dobrado, agora chega, dominada Zero a zero aqui no Divinão Bateu de três dentro Corta por ali o Bruno A bola chegou no Divinão Divinão de relógio? Ô, professora, não pode jogar de relógio não, hein? Ele tá marcando o tempo também? Mas não pode isso Ah, eu vou denunciar lá na federação, viu? Você filmou isso daí? Filmei Ah, não, 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 não Vai perder o selo da Comebol, hein? A bola passou, vai chegar na área Tem o Nenê na marcação ali É difícil passar, hein? Puxou pra lá, pra cá Que é todo o filho do mundinho Que não conseguiu Olha, opa MMS daí? Nossa, o moço Tá louco Eu tava pensando que é futebol O cara tá dando por doada ali Opa, olha A gente tem que bater no chão, hein? Hora que ia desse jeito A gente canteu O Nenê já tá gesticulando Pedindo ali, falando que não foi nada Vamos, mano, tá 0 a 0 o trem Que hora que vai sair o amor? Esquerra que é merenda A merenda vai ser às 3 horas da tarde Daqui a pouco tem o povo do samba aqui É meu time não Olha o cruzamento na boca da... Ah, opa Ah, chutou nada ali Mas tudo bem Ó, Vinão não relou na bola ainda aí Aí tudo bem Vamos lá Mas tá jogando Tentou salvou o lateral A bola ainda do time do Arvoredo Avinã vai jogar De jeito aí o goleiro O goleiro deles acho que sabe jogar no gol A bola vai pingar Vai chegar no Jair Tentou matar o peito Mas tá na curta Deixou pro final Não conseguiu A bola escapou Vai sair Não, não saiu não Opa Você fez isso daí, Miquinho? Peguei Aí, então tá bom Vamos lá, Mabatão Ele faz o goleiro Ai, o goleiro mesmo De verdade é esse cara aqui, ó Aqui tem goleiro Pra daí, vem É isso daí A bola tocada Tem dor de cabeça Uh, se não fosse virão Seria gol Se não fosse virão Seria gol de não Para com isso Porque nós sabemos Que você não sabe jogar Não adianta Essas vibrações Esses negócios Não querendo nos intimidar Não, hein A dor no peito Chuta daí, ó Testa o goleiro Não, não chuta não, filho Esquece que eu falei Não chuta mais não Deixa pra lá, vai Passando vergonha Rede Nacional, hein O Jornal 2 tá aqui Cadê? É uma menina tirando foto aí Fica viado Vocês vão dar a beijada aí, hein Jair Ô, Jair Marca pesada aí Eu não quero que o Vinal Faça com a sua cabeça não, hein Por favor, hein A dupla de irmão É um no gol E um Isso não vai prestar Mas tudo bem Já chegou a ambulância Já, não? Já estou vendo Pessoas ofegantes Já no gramado, hein O Viu de cabeça na primeira Errou na segunda Errou na terceira Errou na quarta Na quinta Na sétima E na certa Ô, Jair Tô vendo aí, ó É isso aí, meu querido O Vinal não pode cavucar nada Aí hoje, hein Lateral pra nós É pra nós É pra nós O Brad chegou no Lehmão Bola tocada de novo no Bruno De novo O Lehmão domina Cuidado que tem ladrão Perdeu Opa Opa Atropelaram o Lehmão ali, hein Não pode isso aí Ah, dá licença Falta pra nós, hein Tá 0x0 mesmo? O Lehmão tem torcida organizada Torcida organizada Que já jurou o cara ali de morte Na saída do jogo, hein Não, de morte Não é morte De morte De matar e pôr no cachorro É, dá uns tapos, ó Dá uns picudinhos Já era Eu acho que o Careca Vai mandar de longe Direto pro gol, hein O goleiro barrigudinho arrumando a barreira Ele não tá bem posicionado O Lehmão no pé da trave Autorizado, hein Partiu Hum, querido Olha, olha, olha O Meião Não Vai arrasar as águas Opa Passou do primeiro Vibrou Levou no canto Vai chamar pra sambar É pra lá, pra cá Perdeu a bola Vai chutar, gente Olha, o Vinão acertou a bola Olha o Meião Errou o chute, o Meião Olha O Meião Perdi, hein Olha, sobrado Ih, olha o cara Olha o Corrido Ih, não dá, hein Olha, tá faltando um pouquinho De coordenação aí Pra esse cara, hein É o Amputado e dois Não Olha o jeito que aquele cara Não corre, ó Aquele lá, ó Acho que entrou agora Esse daí, ó Nossa Já viu, não O jeito de posicionar, né Falta que favorece A equipe do Alvoredo Falta batida Chegou na frente Dominou bonito Foi no forró Matou nas partes pumentas Olha, o tiozinho joga Põe no chão Ele joga bem Você não sabe É o Ventania Não sei Eu jogava umas facinhas Num lugar aí Ele jogava Não me lembro Levou o primeiro Bateu Corta a zaga no meio do caminho A bola se perde Pela linha de fundo É tiro de carro Olha o pique Olha o pique no Ventania Ó, tá faturado com sigilo Com os par de vermelho É escanteio, querido Sentimento longe da linha Tá bom Pode ser mesmo Não tem força Chega lá, hein Atenção Autorizado Partiu Ventania Forte, rasteiro Passa por todo mundo A bola vai sobrar pro nenê O nenê tá sozinho Vai na bola do chão Chama pra sopar Sabou o primeiro Chegou no bruto Vai cruzar na boca Da área de cabeça Alemão Passa a batida A bola chega na Ventania Despacha Carniça Vai, agora Que cabeça, Cortazana Mas aí tinha que ter tocado na outra Né, tinha que ter na outra Ei, babá Beleza? Ah, o babá tá aqui Entendedor de Olha, babá Você viu, né Tem até juiz profissional hoje aí, ó E aí, forró Não, meia um Cruzou a bola na boca da área Sume o goleiro Foi no sete O andar fez a defesa Sai jogo Não vai ficar bom Ah, ah, quanto é o jogo? 0 a 0 0 a 0? É a Ana que é juiz ali? Não É Hitl o nome dela Hitl Eu não sei se tem dois C Ou um C só Não sei se é Hitl ou Hitl Pode chamar ela aqui Hitl 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 Hitl